O vereador Ivan Moraes apresentou os resultados de um estudo feito pelo gabinete dele sobre a suplementação de verba feita pela Prefeitura em 2018. Trata-se do montante de recursos do orçamento que o Poder Executivo pode dar nova destinação sem precisar de autorização da Câmara. A verba de suplementação continua 15%. E eu lembro que no momento da discussão havia aquela questão sobre quanto de fato a Prefeitura suplementa e qual é a importância de a gente no futuro próximo ter mais controle sobre o orçamento público. Mas contribuir para que o orçamento seja o mais perto possível da realidade, para que a gente possa aprovar nessa casa aquelas que serão de fato as prioridades da Prefeitura do Recife para o próximo ano. No próximo ano em que a gente estiver dialogando sobre a lei orçamentária anual, a gente precisa dar a essa casa mais poder de controle sobre o que o prefeito faz. Não é justo que a gente debata aqui um orçamento público de brincadeirinha, que dê ao prefeito o direito de tirar de um canto e botar no outro 900 milhões de reais, o que muda completamente as prioridades da Prefeitura.